É porque eu acho que ele ia cacau... O Marcos, o Marcos está me matando... Vou matar esse Marcos... Vem Marcos... Vem... Ui... Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Vou morrer... Eu estava atrás do Marcos... Eu fiz triple kill... E eu estou em terceiro... Nossa, o cara me matou... Nossa, eu nasci morrendo já, sabe? Nasci e morri... Ai... Nossa, ficou certo o Marcos... Ui... Ui... Fica descendo... Olé... Olé... Nossa, eu morri com o Maverick Gamer... Eita, pega... Ui... Nossa... Olha o Marcos, um pontinho e pega... Eita... Boa... Estou no meu lugar de sorte... Matei... Aqui, mano... Aqui eu fico... É meu lugar de sorte... Ai... Eu ia matar o Marcos... Ai, o Marcos me matou... Ui... Descredito... Matei o Marcos... Não, Marcos... Ele vai me matar não, Marcos... Matei o Marcos... O bom que não leva dano de queda, né? É muito da hora ficar pulando. Ai, eu tô morrendo toda hora. Não sei como atirar. Ai, eu morri pro Marcos. Ai, o Marcos morreu. Droga, eu ia matar o Marcos. Ai, ele... Cadê ele? Ah, você matou o Marcos. Calma aí, gente, já volto. Ah, eu morri. Ah, eu morri pro Marcos. 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 Alô?